Eu e ela no mesmo carro E dizer que quando queres, meu colo vira lá Senti o teu olhar Por agora somos dois, dizes que vamos ser Mais que uma só vida, vem o que vier Há um porto de abrigo e para ti quero ser Tu nesta vida e na que vier Espero pelo dia em que me chamas para te abraçar E dizer que quando queres, meu colo vira lá Senti o teu olhar Já não somos só os dois, dizes que vamos ser Pais Enquanto ela te guarda, eu acalmo a minha mão No ventre que é morada, onde bate um coração Quero viver contigo tudo pela primeira vez Ser-te a resposta na idade dos porquês E abraçar-te Dizer que quando queres, meu colo vira lá Senti o teu olhar Por agora somos dois, dizes que vamos ser Mais que uma só vida, vem o que vier Há um porto de abrigo e para ti quero ser Tu nesta vida e na que vier Espero pelo dia em que me chamas para te abraçar E dizer que quando queres, meu colo vira lá Senti o teu olhar Já não somos só os dois, dizes que vamos ser Pais Senti o meu ser Virar Vem a sopro teu no meu Que dá Sem saber Quis Quis Te abraçar E dizer que quando queres, meu colo vira lá Senti No teu olhar Já não somos só os dois, dizes que vamos ser Pais 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 Obrigado.